O assunto do momento é o comercial lá da Volkswagen, da Kombi, que trouxe aí um dueto de mãe e filha, né? Elis Regina e Maria Rita, feito lá com a ajuda da inteligência artificial. A gente estava conversando antes da live e a gente achou interessante trazer esse assunto, porque muita gente adorou, achou lindo, maravilhoso. Eu, quando eu vi, eu bati o olho e disse, pô, sensacional, que negócio, porra, foda. Mas está rolando aí uma discussão pesada nas redes sociais, muita gente adorou, mas muita gente está aí com várias ressalvas e tem toda uma questão até ética também, né? Porque estão ressuscitando os mortos, Rafael. Daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, Ronnie James Deal fazendo propaganda de shampoo, sabe? Freddie Mercury fazendo comercial de jaquetas de couro, sabe? E, sem falar que... Aí, bom, aí a gente vai discutir, mas tem toda uma questão histórica, né? A música do Belchior, ela tem um significado, um hino ali... Aí, quando vai para esse caminho, aí lasca tudo. Aí lasca tudo. O hino ao inconformismo, a questão até de ser uma montadora, porque a Liz Regina fez campanha lá em prol de direito de metalúrgico e... Bom, saiu esse comercial, né, Rafael? Tu gostou? Tu achou legal? Tu... Rapaz, é... É um... Todo um mix, um mix de sentimentos, né? É uma questão com muitas camadas, com muitas camadas mesmo. Primeiro, minha impressão pessoal, né? Primeiro, quando eu vi o comercial, vamos ressaltar que é um comercial importante, é um comercial comemorativo de não sei quantos anos da Volkswagen no Brasil. Então, é uma mega campanha que teve muita atenção, muita verba, né? Essa questão da muita verba é importantíssima nessa equação, muito importante, porque foi um... Não sabemos quanto foi, mas... A Volkswagen é um cliente... Aqui quem está falando agora é Rafael Publicitário, não o Rafael que dá pitaco em rock'n'roll, né? É Rafael Publicitário. A gente sabe que a Volkswagen é um cliente pesadíssimo de verba. E pra uma campanha dessa magnitude, investiu pesado, investiu muito. Aí, né, eu fui ver o comercial. No começo eu... Pô, deu uma emoção assim, porra. Gostei, pô, é Liz Regina, viva, né, ali interagindo com a filha. Só que aí eu fiquei olhando assim, pra ela feita em computação gráfica, eu acho que já está um pouco demais. Daqui a pouco eu comecei a achar bizarro e... E terminei que, no final das contas, achei, pra mim, pessoalmente, foi mais negativo do que positivo, né? Porque eu comecei a prestar atenção na música, e a música de Belchior, inserida nesse contexto de um comercial, de montadora, né, desvirtua tudo, né? Não precisa nem entrar nessa questão, porque quando você pega a letra e a ideia da letra e joga isso no comercial de montadora, né, sem noção, né? Mas tem gente que ainda critica que o deepfake, né, a imagem de Liz, não foi tão boa, parece aqueles deepfakes, aqueles efeitos da Marvel que não ficam muito bons. Mas eu também não vou entrar nisso porque, assim, ficou bom o suficiente e daqui a pouco vai ficar perfeito. Isso é uma questão delicada e que passa por muitas barreiras, assim, pra... Em cada caso, né? Pra gente analisar em cada caso. Eu gosto de me colocar no lugar das pessoas na hora de analisar esse tipo de coisa. Por quê? Existe este comercial, que é, repito, é uma grande campanha, deve ter tido uma verba gigantesca, e a gente tem pessoas que ganham com isso, né? Entre as pessoas que ganham com isso, quem detém os direitos da música de Belchior? Maria Rita e a família de Elis, por ter cedido a imagem, né, de Elis. Então, eu não sei qual o nível de necessidade desse tipo de verba pra essas pessoas. Maria Rita é uma artista muito bem-sucedida, deve ser a que menos precisa. Mas pra quem detém os direitos pela imagem de Elis, isso pode ter feito uma diferença, entendeu? Pode ter feito a pessoa comprar uma casa, comprar um carro que tava precisando, né, pagar dívidas, enfim, resolver todo tipo de bronca que essa pessoa vai ter na vida. Ah, mas aí Elis não devia ter concordado. Eu mesmo publiquei um vídeo no meu Instagram pessoal hoje dela botando pra roubar na burguesia, não sei o quê, aí eu perguntei, será que a Elis concordaria? Eu acho que talvez a Elis concordasse. Porque ela é debochada, né, ela era debochada, ela podia dizer, eu imagino perfeitamente ela dizendo, minha gente, eu tô morta, pode ganhar dinheiro com minha imagem à vontade, vá, resolva seus problemas, meu filho. Agora vamos tirar a família da jogada. E você usa a Elis Regina cantando a música de Belchior, que não tem nada a ver com comercial de carro, fazendo comercial de carro. É errado, é errado, é errado. Não cabe, né? Mas também eu não vou ficar revoltado com isso. Eu, Rafael, não vou ficar revoltado com isso. Eu tenho muito mais coisa pra ficar revoltado na minha vida do que com isso. Mas esse debate, que tá até num canal especializado em metal, tá rolando aqui, tá rolando em todas as esferas, só o debate já tá sendo benéfico pra marca. Porque se tem uma parcela gostando muito, então acabou. Se a família assinou lá e concordou, acabou, tá certo. Teve gente que se emocionou, que chorou. Ah, que lindo, chorei. Aí, se você abrir o Twitter sobre esse assunto, tem gente super emocionada, chorando, se acabando. Que lindo, que maravilhoso. E tem gente descendo o cacete. E tem gente descendo o cacete.